Procura uma explicação Desconheço a razão Não encontro a resposta Por que é que a gente gosta De alguém que não se importa Com o sentimento da gente Meu Deus, por que amo assim Alguém que só procura seguir Por caminhos diferentes É sempre assim Quando a gente ama alguém Esse alguém tem outro alguém Em sua vida Quem eu quero morrer de amor por outro Quem me quer sentir desgosto Por não ser correspondida Eu quero morrer de amor O coração de quem amo Não há lugar reservado Todo espaço foi preenchido Parece um cofre fechado Também sou comprometido Já tenho outra ao meu lado Seu coração pra mim está aberto Mas nosso mundo está refleto De amores desencontrados De amores desencontrados Por não ser correspondida É sempre assim Quando a gente ama alguém Quando a gente ama alguém Esse alguém tem outro Quem eu quero morrer de amor por outro Quem me quer sentir desgosto Por não ser correspondida Por não ser correspondida Eu quero morrer de amor Eu quero morrer de amor